Olá, quais são os bancos que vai liberar o empréstimo Acredita? E o que está faltando para esse empréstimo ser liberado até o meio ao fim de novembro? A gente sabe que o presidente já assinou no dia 10, já deu permissão para que todo o país possa fazer a liberação desse empréstimo, incluindo também alguns bancos que já vão entrar na lista de bancos parceiros para poder fazer o empréstimo. Mas realmente o que está faltando? Então seria simples, o presidente assinou e liberou e pronto. Gente, olha só, a gente sabe que um dos critérios é esse, é ser cadastrado no Cadastro Único. Sendo cadastrado no Cadastro Único, tendo o seu MEI ativo ou inativo, porque no contrato do governo não tem especificando, então você vai poder regularizar. É até uma forma que o governo vai ter de regularizar muitos MEIs. Muita gente que tem MEI, que acabou deixando de pagar ali seus tributos, vai poder negociar e ampliar ali os seus negócios. Teve alguns municípios, alguns estados que já liberou o empréstimo, mas apenas 30 mil pessoas conseguiram pegar, incluindo a maior parte delas foram mulheres. Então assim, outra dúvida também que muita gente tem, ó, peguei 5 mil, né? Um exemplo, gente, isso aqui é um exemplo, pode ser qualquer outro valor. Peguei 5 mil, mas o porte do meu MEI, porque vai ser assim, se você tem um porte grande, o valor vai ser maior, um porte pequeno, o valor vai ser menor. Análise, né? Então, poxa, meu porte ali é grande, mas eu só peguei 5 mil, mas o meu porte da minha empresa era para pegar 10. Como vai ficar se eu já peguei? Então você vai poder pegar o restante do valor, né? Então no mesmo banco você vai poder conversar lá e vai pegar o limite que vai ser adquirido para você, porque ainda também não foi definido taxa de juros. Então essas taxas de juros vão ter que ser regularizadas, vão ter que corrigir. Então, depender do banco, se a taxa de juros for menor ou maior, então eles vão adequar ali, tá bom? Então vai ser dessa maneira que vai ser emprestado. Não vai ser, ah, cheguei lá e peguei. Ah, mas meu nome em CPF está com o nome sujo, mas meu MEI está limpo. Não tem problema, porque você vai estar tomando o nome do MEI e você é o dono da empresa. Isso aí é uma coisa e o MEI é outra, tá? Apesar de ser juntos, porém, ao mesmo tempo é separado. Mas quanto a isso você fica tranquilo, se você tiver dúvida a gente pode comentar aqui para todos vocês, tá bom? O que falta para ter essa liberação quanto antes? Gente, a liberação, a única coisa que falta nessa liberação agora é entrar as, como eu posso dizer assim para vocês, para ser mais claro, as regras, tá? Então tem que sair um documento, o presidente já aprovou, ó, tem um empréstimo para quem é MEI. Pronto, o presidente vai lá, assinou, beleza. O que falta agora? Falta entrar as regras, colocar regras, né? Ó, tal banco, tal banco, tal banco, vai emprestar, a taxa de juros não vai poder passar de X. Pessoas que não é cadastrado no cadastro único, não pode pegar. A gente sabe que tem que ter o cadastro único, mas não colocou ainda, mas aí vai colocar isso também. Vai regular, né? Regularmentar. Vai colocar como lei, né? Isso é regulamentação. Vai organizar tudo direitinho, e aí depois vai falar, tá liberado, pode ir no banco. E aí sim. Então, quanto tempo demora isso? A burocracia do Brasil, infelizmente, sempre existiu, tá? Sempre existiu. Burocracia é o nome mais correto. Por mais que tenha tecnologias, é a burocracia. Por isso que é do meio de novembro ao final. Ah, senhor, mas o meio de novembro é 15, então pode ser dia 14, pode. Pode ser dia 13, pode. Tudo vai depender da burocracia. Mas, o que a gente sabe até agora, é que do meio do mês de novembro, dia 15 em diante, já pode ter essa liberação, tá? E quais são os bancos? Bom, os bancos, como não saiu ainda a regulamentação, como é que já sabe que os bancos vão liberar? Porque os bancos já colocaram algumas páginas deles, e isso são bancos parceiros, como por exemplo, Sofisa, calma, presta atenção aqui no que eu vou falar pra você, Bradesco, grande parceria com o governo, Caixa Econômica Federal, que vai ser a taxa menor que vai ter, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco PAN. E por incrível que pareça, uma notícia que muita gente vai gostar. Até mesmo quem já tem MEI e conta aberta lá. Santander. É, paz-me. O Santander deixou uma nota explicando como funciona, como vai funcionar. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui, o portal, você vai clicar lá e vai acompanhar todo o passo a passo desse empréstimo, tá? Do empréstimo, acredita que é um empréstimo, quem é beneficiário ou não do Bolsa Família vai poder solicitar, vai poder pegar o seu empréstimo. Então, é pra todo o público MEI. E até agora, somente 30 mil pessoas conseguiram fazer ali o empréstimo. Mas, graças a Deus, gente, é uma boa notícia. Por quê? Porque as coisas estão andando, estão se encaixando. Se não tivesse notícia nenhuma, tivesse parado, estagnado, aí, sim, a gente tinha que ter uma preocupação. Mas, no dia 10 de outubro, o presidente assinou, ampliou pra mais grupos, pra mais pessoas poderem pegar esse empréstimo. E o principal motivo desse empréstimo é, claro, ó, o governo tem interesse. Sabe por quê? Porque vai arrecadar verbas para o governo. A gente pensa, ah, mas o governo vai emprestar. Vai ser ali um fiador, tipo um fiador. O governo tá autorizando. Vai dar isenção de muitos impostos para os bancos. Os bancos vão querer. Quase todos os bancos vão querer aderir. Né? Porque o banco não tá fazendo isso porque o banco é bonzinho, não. Porque o banco, ele tem interesse no nosso dinheiro, nos nossos impostos. E vai ter um desconto ali do governo em algumas coisas. E, por sua vez, você é MEI. Aí você começa a crescer. Começa a ter, ó, aumento dos tributos. E aí você vai ter que pagar impostos ao governo. Então, o governo, ele faz isso, né? É de caso pensado. Então, não pense você, ah, mas o governo tá nem aí pra gente. Ele tanto tá, que ele tem interesse em arrecadar tributos. É disso que o mundo vive, né? O Brasil vive disso. De tributos. E você tendo uma empresa, aí sua empresa, quanto mais vai crescendo, maiores taxas. E aí o governo vai ganhar. Então, também, a parte do governo, ele tem uma celeridade pra ter essa liberação o quanto antes. Mas a boa notícia é essa. Que já tem banco de olho já pra liberar o empréstimo. E também, como a gente falou, né? Então, esses tributos voltam pra o próprio governo. E os bancos têm interesse. Então, é um conjunto de interesse. Você tem interesse no dinheiro pra ampliar os seus negócios. O governo tem interesse em arrecadar tributos. E o banco tem interesse porque vai ter isenção de muitos impostos. O governo vai disponibilizar. Tá bom? Então, a gente vai estar atualizando vocês. Se você tiver dúvida, deixa abaixo. Gente, dá um pulinho no nosso outro canal. O Silvas Ajuda Social. Deixe seu comentário lá. Porque se a gente não consegue comentar aqui, a gente consegue comentar lá também. Então, assim, a gente sempre tá fazendo vídeos, né? E colocando lá também. Porque a gente não recebendo notificação das suas perguntas aqui. Ou da sua sugestão aqui, a gente vai receber lá. E a gente reforça lá pra vocês também. Tá bom? Então, os bancos são esses aí. Sofisa, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco Pan e Santander. Entrando mais bancos nesse interesse, a gente volta aqui e atualiza vocês. E tendo mais novidade, a gente volta aqui. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida com a infinita bondade dele. No nome de Jesus. E valeu. E valeu. E valeu.